Deu BO Caminhão a excesso de peso, não conseguiu subir aqui e deu L, não passa ninguém Ei caralho, vai da merda, vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Que pariu, caralho Porra, caralho, deu merda Corre, 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 deu merda Puta merda Tem criança aqui dentro Calma, calma aí, calma aí Caralho Pega as crianças, pega as crianças Faz uma fila aí, vai passando aí Vem o menino, vem daqui dentro aqui Calma, calma Vem o menino, vem daqui dentro aqui Pneu pro cano Caralho, que cagada Motora Como é que tá a motora? Socorro Não é de filmagem não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Alguém manda caminhonete pra voltar, chamou o bombeiro Liga alguém aí, liga aí É socorro, não é de filmagem não Calma aí Calma aí Calma aí Me quebrou o braço Não levou porque ele tirou, po Que pariu Já foram Eu ia lá, cabra, eu peguei e vim falar com o cara ali Eu ia lá com ele